O ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, foi indicado por Lula para negociar no Congresso propostas para o orçamento de 2023. Acompanhe com Paulo Edson Fiore. Wellington Dias foi escalado pelo presidente eleito para cuidar de tudo que for relativo ao orçamento do ano que vem. A conversa se dará diretamente com o relator da proposta do orçamento de 2023, o também piauiense senador Marcelo Castro, do MDB. Castro e Wellington Dias serão colegas a partir do ano que vem, já que o ex-governador foi eleito senador pelo Piauí no primeiro turno. O objetivo é tornar o orçamento de 2023 algo que tenha mais a cara do próximo governo. Wellington Dias foi escolhido após reunião com Lula, Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann. Na reunião que tivemos hoje com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, como é presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, várias missões. O diálogo com a Câmara, o Senado, o Judiciário para uma transição segura, que ele deve estar anunciando nos próximos dias, a coordenação após entendimentos sobre o cumprimento da lei, da regra, de transição estabelecida em lei com o executivo, aqui com a colaboração do Tribunal de Contas, da União, do Congresso Nacional. O diálogo com a Câmara sobre o orçamento será feito pelos deputados petistas Rui Falcão e José Guimarães, sob o comando de Wellington Dias e do coordenador da campanha de Lula, Aloysio Mercadante. O ex-governador do Piauí disse que a elaboração do orçamento de 2023 levará em conta o projeto aprovado nas urnas. Cube a mim, a pedido do presidente, fazer uma agenda que já está marcada para quinta-feira com o nosso querido senador Marcelo Castro, relator do orçamento geral da União, onde vamos estar nessa comissão com um grupo de líderes parlamentares para garantir que a gente tenha o acompanhamento sobre a execução orçamentária de 2022 e também a elaboração do orçamento para 2023, levando em conta o projeto vitorioso aprovado nas últimas eleições. É um trabalho que quero fazer com outros líderes com muito carinho, com muita determinação.